Eu não ouvi Todos garantidos dizem ser Coisas tão típicas que se vê da idade Mas não sei caminhos de cor Ponho as direções todas num telefone é melhor Decorar pequenas coisas Decorar conversas que os meus pais vão tendo E não sei receitas de casa Achas que curam lentamente Até eu estou cansada de viver na internet Autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme Hoje digo olá conhecidos Se parar eu acho que me lembro Dizem que sem fones nos ouvidos Vamos todos ainda a tempo Tu tens trabalho A bater à porta de casa E num atalho Entra na tua almofada E ao longe o respirar De um filho a crescer depressa E eu consigo ficar mais horas entre estranhos do que comigo Naquela casa De onde venho ser sincera Dói com quem sabe travar a minha pressa Mas não sei caminhos de cor Ponho as direções todas num telefone é melhor Decorar pequenas coisas Decorar conversas que os meus pais vão tendo E não sei receitas de casa Mas achas que curam lentamente Até eu estou cansada de viver na internet Autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme Hoje digo olá conhecidos Se parar eu acho que me lembro Dizem que sem fones nos ouvidos Vamos todos ainda a tempo Mas não sei caminhos de cor Ponho as direções todas num telefone é melhor Decorar pequenas coisas Decorar conversas que os meus pais vão tendo E não sei receitas de casa Achas que curam lentamente Até eu estou cansada de viver na internet Autodiagnosticar-me, soltar sempre um alarme Hoje digo olá conhecidos Se parar eu acho que me lembro Dizem que sem fones nos ouvidos Vamos todos ainda a tempo Tempo Antes de ver